Chãozinho, pescoção, orquestra royal, um carnaval sem assédio Aqui não tem essa de frio-fio, viu? Puxar cabelo, tentar me agarrar Essa fantasia já caiu Inventa outra se quiser me conquistar, viu? Assédio não é legal, respeite o próximo e deixe o carnaval ainda mais alegre Semig, a energia do nosso carnaval Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho Minas Gerais